Senhor, amém! Irmãos, 7, versículo de número 31 de Marcos, olha o que diz E ele tornando a sair dos territórios de Tiro e Sidon, foi até o mar da Galileia, pelos cofins de Decápolis e trouxeram-lhe um surdo que falava dificilmente e rogaram-lhe que impusesse as mãos sobre ele e tirando-o a parte de entre multidão, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e cuspindo-o, tocou-lhe na língua e levantando os olhos ao céu, suspirou e disse Efatá, isto é, abre-te e logo se lhe abriram os ouvidos e a prisão e a língua se desfez e ele falava perfeitamente Amém! Diga comigo, diga, o Deus Deus Afaco, diga forte, o Deus Deus Que abre Se você puder, levante as suas mãos assim, bem alto, mais alto que você puder Diga comigo, Jesus Eu estou Eu estou À disposição À disposição Para ouvir Tudo o que preciso E não o que quero Fala com a minha alma Porque a tua palavra Exorta Consola Se edifica Se falares comigo Se falares comigo Viverei Amém Amém Sobre Jesus Essa mulher de Deus não trabalha com rosa, não trabalha com sal Essa mulher de Deus não trabalha com galho de arruda, nem com vela acesa Essa mulher de Deus para receber vitória é a joelho no chão Aleluia Aleluia Deus Aleluia 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 Essa é a maior vitória do canto Aleluia Mas aqui nos evangélios Nós temos algumas lições do ministério de Jesus E o ministério de Jesus é atípico por conta de todos os episódios que lhe sucederam Na antiga Galiléia, em Israel Porque nos dias de Jesus existiram outros também que se chamavam Jesus Por exemplo, o Barabás, seu nome também era Jesus Entre outros que também faziam os seus sinais e se apresentavam para o povo Mas com a intenção de lucrar o povo De ganhar algum benefício, respeito, aplauso E dentre esses apareciam aqueles chamados Pseudos Milagreiros Pseudos Curandeiros Mas o ministério de Jesus é atípico de todo o ministério Tanto dos profetas quanto também dos apóstolos Até porque a concepção dos judeus em receber Jesus Eles esperavam um Messias que viesse resolver problemas de poderes políticos Então qual era a intenção do Messias que eles esperavam? Eles esperavam um Messias que fosse influente politicamente Que tivesse uma cadeira próximo a Herodes, perto de César Naquela ocasião, nos dias de Jesus Quem dominava os custos de Jerusalém e de todo Israel era Roma Então tudo que se comprava e pagava, se pagava impostos caríssimos para Roma Na época existiam os chamados publicanos, que eram os cobradores de impostos Era por isso que os judeus tinham grande dificuldade de associar-se aos publicanos Porque os publicanos embolsavam toda parte do dinheiro e o restante mandava a Roma E aí Jesus tipicamente, diferente de todos os judeus, fariseus, pensadores, filósofos e homens da época Jesus vem, a margem da sociedade, a começar a sua origem Perguntaram para Natanael, de onde que ele vem? Ele vem de Nazaré, Nazaré era terra de ladrão Estuprador, de gente sem ídolos, sem cará E logo vem a pergunta, mas de lá pode vir alguma coisa boa? Será que tem alguma coisa boa lá em Nazaré? Tudo bem, velho O ministério de Jesus é pautado Não entre os ricos, não entre os abastados Herodes disse que conhecer quem era Jesus Jesus nem tempo teve para conversar com Herodes Só mandou um recado dizendo Manda dizer para aquela raposa que não tem conversa com ele Estou curando, salvando, perdoando o pecado E no terceiro dia eu vou ressuscitar Quem foi chamado para fazer a obra de Deus não tem muita satisfação Aliás, não tem satisfação nenhuma para dar para Satanás Jesus disse que a vida é que eu estou pregando, anunciando o reino de Deus E o reino de Deus era chegado Jesus só nos evangelhos falou, ele não falou a respeito de si mesmo Jesus quando prega o evangelho, ele prega sobre o reino E nos evangelhos ele fala aproximadamente sobre o reino de Deus 90 vezes Então você vai ver Jesus mais à margem da sociedade Do que assentado com os fariseus e os escribas E os escribas eram os doutores da lei, os advogados da lei Que queriam pegar Jesus em alguma culpa Toda vez que Jesus se assentava com o fariseu E com os escribas E diga-se de passagem, todo o culto que Jesus marcava Eles eram os primeiros a aceitar as cadeiras e os últimos a dar glória Os fariseus e as verdes, para ver o que vai dar Eles queriam pegar Jesus em alguma falha Para saber quem era esse homem Que curava um sábado Esse homem que quebrava a ética E ordenou um paralítico de 38 anos Na beira de um tanque E disse para ele Ninguém te viu? Porque o rapaz estava ligado ao sistema E aí Jesus disse Você quer ser curado? Ele disse, não tem ninguém que me leva no tanque Que ele tinha atrevado a confiança dele A um sistema judaico que dizia que de ter me tempo E eu não sei quanto tempo Uma vez por mês, uma vez por ano, uma vez por dia Desceu longe, movimentava a água E o primeiro candidato que caísse na água Era curado de qualquer enfermidade Só tem um problema Esse moço que vai cair na água Ou que está no mínimo esperando cair na água Ele não cai na água pelo menos por dois fatores Primeiro porque Ele não tem mais a família Que o levasse Segundo Ele também não tem dinheiro Para bancar esse custo Porque para jogar o candidato na água Esse problema de dinheiro é antigo Os sacerdotes recebiam uma propina E aí juntavam os cabra-bom de braço Para jogar o seu candidato E já ficava tudo em casa A família desse homem não está Também ele não tem dinheiro Aí vem Jesus Num sábado Olha para ele e fala Você quer ficar ali? E ele não sabia o que ele estava ali Ele disse Ninguém me leva até lá Jesus falou Você não está entendendo Quem está aqui é maior Porque o anjo que der Eles não conheciam o poder de Jesus E aí vem Jesus quebrando todos os paradigmas Assentado com prostituta Recuperando-a Jesus está sentado com pobres Jesus está dando liberdade aos mendigos Para que comessem pão E nos dias de Jesus Havia algumas doenças Que por causa Da grande crença em Israel Que Depois de haver pecado contra o Senhor Depois que o Reino do Norte e o Reino do Sul Israel se dividiu Em duas bandas Por conta dos pagãos Deus disse para Israel Mata o Todo O povo Mata a monita Mata a moabita Mata toda essa raça de gente Mata a malequita Não deixa ninguém A Bíblia diz que Israel saiu matando todo mundo Mas deixa o povo A Bíblia diz que eram os cananeus Os cananeus eram bons Aquele político da boa vizinhança Eles não amavam para nós A gente planta na terra deles E não vai ter problema nenhum E Jesus estava dizendo E Deus estava dizendo para eles Mata todo mundo Mas por conta disso Israel poupou os cananeus E todo o culto pagão No Velho Testamento entrou E até depois No Novo Testamento Israel sofre Depois com As crenças Com crendices Mesmo depois da lei ser instituída Mesmo depois do culto ser restaurado Todos os vizinhos Influenciados em Israel E esses que influenciavam Em Israel Muitas das crendices Ainda estavam inseridas Na cultura judaica Por exemplo Quando a Bíblia fala De cegueia Para nós hoje aqui Que já conhecemos a medicina E que dos dias anteriores Até o dia de hoje Cegueia para nós É alguém que literalmente É impossibilitado de ver É aquele que não tem visão alguma Mas nos dias de Jesus Cegueia não era apenas Aquele que não podia ver Um que tinha catarata no olho Um que era milto Que sofresse Que astigmatismo Que tivesse olhos corpos Como a gente diz no Velho Português Caolho Todos eram cegos As doenças congênitas As enfermidades E também Os frutos de casamentos E atos sexuais De incesto Que o próprio Deus Havia advertido Aqui em Levíticos E Deuteronômio Muitos desses Que contraíam Relações como esta E que diante De todo o povo Nasciam-nos Deficientes mentais As psicoses Que hoje nós conhecemos Por causa das clínicas Psiquiátricas Por causa Da psicologia Que foi desenvolvida Através dos estudos Todas estas doenças De mente Problemas De deficiências Do próprio Membro Tanto inferior Quanto superior A partir de todas Essas enfermidades Israel acreditava Que quando alguém Imperfeito aparecia Nada mais Era do que Fruto de pecado Ou de obra Maligna A Bíblia diz Que apareceu Um rapaz Ele tem deficiência E os discípulos Não sabiam o que fazer Olharam para Jesus E disseram para Jesus Quem pecou? Porque toda vez Que via Alguém deficiente Acrelava a pecar E Jesus falou Nem ele E nem os pais Isso aconteceu Para que o Senhor Fosse glorificado Sobre ele Eu poderia citar aqui A vocês Vários Vários tipos De enfermidades Mas eu quero Vem a ter aqui No capítulo 7 Versículo 31 Para pensarmos rápido E você sair daqui Com algumas lições Daquelas que Deus Quer falar ao nosso coração Primeiro lugar Nós vamos observar Que Jesus está saindo De uma cidade E esta cidade Ela se chama Tiro e Sidon Hoje Formalmente Conheceríamos Como Líbano Como os Felícios Da época Jesus teve Algumas Dificuldades Com Israel Porque Os judeus Da época Tinha resistência Em algumas Das cidades Por exemplo Quando Jesus Se deslocou De onde estava E passando Em algumas cidades Ele acha Necessário Ir Por Samaria Porque Para entrar Em Samaria Não era comum O ato De um judeu Tanto que viesse Do tempo Ou que tivesse Saído do tempo Passar em Samaria Por causa Do ato Da adoração Eles adoravam No monte Jeruzinho Israel adorava Em Jerusalém Ficava aquela briga Como nós hoje Não é brigando Por causa De placa De denominação Eu faço Foi o melhor A denominação E a gente Fica brigando No final Mas ninguém Adora E a gente Vai olhar Para o texto Nós vamos ver Que algumas coisas Aconteciam Exatamente aqui Samaritanos Adoravam No monte Os judeus Adoravam Em Jerusalém Aí quando Jesus De onde vocês De onde vocês Menos espera É que vem O minário Jesus diz que Era necessário Passar em Samaria Um samaritano Liberta E cura Aquele que havia Havia sido assaltado Assaltado com ferimentos Terríveis Aí a Bíblia Algumas lições Algumas lições Para receber Milagres Da parte de Deus Primeiro A gente vai aprender Com Jesus A Bíblia diz Está indo Nas regiões De Tiro E Sidon Quando a gente Fala de Tiro E Sidon Nós nada mais Nada menos Estamos falando Do que a Região Dos Incredos A região Daqueles que Têm resistência Ao Evangelho E a gente diz E foi Para A Galiléia Se a gente For procurar Os acontecimentos Bíblicos Os maiores Aconteceu aonde Galiléia Onde Jesus Passou o maior Tempo Galiléia Aonde multiplicou O pão E peixe Galiléia Onde ele Recuperou Pedro Galiléia Aonde ele Mandou Pedro Andar Sobre o mar Galiléia Aleluia Você precisa Sair de Tiro E Sidon O que é Tiro E Sidon Terra Da Incredulidade Não basta Vim com o culto Não basta Se arrumar De crente Não basta Acertar No primeiro banco Tem que crer Amém Adeus Tem que crer Para quem está do outro lado Está em Tiro E Sidon Diga aí Tire e Sidon Ou está na Galiléia Diga aí Perda Dá para olhar E ver Tire e Sidon É na Galiléia Quem vive em Tiro E Sidon Vive resistente As palavras De Jesus Quem vive em Tiro E Sidon Vive na lógica E deixa eu dizer uma coisa Lógica não combina Com fé Lógica não combina Com fé Razão não combina Com fé Fé é o firme fundamento Das coisas Que se não vê Fé É como disse o escritor É você dar um tiro No escuro E ter certeza Que não vai errar o alvo Exatamente isso Fé É você encontra Os diagnósticos Fé É você encontra A probabilidade Fé É alguém dizer Acabou tudo E vai morrer Você diz nada Começou tudo E agora é que agora Aleluia 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 Então a primeira lição Para que você viva Algo sobrenatural De Deus É Sair De Tiro E Sidon Amém Foi o que Deus falou Para Abraão Abraão Que outrora Era Abraão Sai da terra Dos pagãos Ele entendeu Em urnos Caldeus Não se adorava Ao Deus eterno Em urnos Caldeus Não se prestava Culto Verdadeiro Ao Senhor Depois que Abraão Entendeu Que ele Tinha um lugar Aleluia Porque de uma vez Que eu sou Liberto De Tiro E Sidon De uma vez Que eu me Desprendi Dos Cadreus Eu sei Onde vou chegar Abraão Sabe Tanto Onde vai chegar Que a Bíblia diz Que ele Tem uma discussão Entre os pastores Dele E os pastores De mortos E ele olhou Para lá E disse Escolhe Vou a terra Se tu escolher A esquerda Eu vou para a direita Se tu escolher A direita Eu vou para a esquerda Por quê? Porque ele sabia Que de onde Ele tinha saído Deus só o teria Levado para Prosperar E crescer Hoje Deus te trouxe Hoje aqui Para te dizer Ei Vem comigo Que você Não perde Amém Glórias a Deus Glórias a Deus Segundo a missão Que a gente Precisa aprender A Bíblia diz Chegando lá Trouxeram-lhe Um Homem Surdo Que falava-lhe Dificilmente Segunda missão Trouxeram-lhe Repita comigo Isso que é muito importante Diga Trouxeram-lhe Trouxeram-lhe Está fraco Diga forte Trouxeram-lhe Trouxeram-lhe É em tira esse dom É em tira esse dom Eu conheço as pessoas Pelo nome Pela influência Pela razão Pelo poder aquisitivo Mas na Gabinete Eu sou ajudado Por anônimos Segundo ponto Para acontecer Um milagre Na sua vida Deus vai colocar Pessoas Anônimas Porque o milagre Não está no título Que fulano tem Porque tem gente Que diz assim Se eu encostar Em fulano Eu subo Está enganado Se aquela empresa Se abrir para mim Eu prospero Está enganado Irmão Quando Deus está Na sua vida Tu pode vender Banana Na feira Tu fica rico E eu acho E eu acho linda Amiga Que desde o Gênesis Até o Apocalipse Todos os indivíduos Que Deus Se usou Para operar Grande milagre O que a gente Mais Menos Vai ver Sobre eles É o nome Porque tem gente Preocupado Com o nome Preocupado Com a crise A Bíblia diz Em Israel Havia uma Menininha Talvez a gente Vai saber O nome dela Na glória Mas aqui a gente Não sabe Que quando Nabal Passou Com o seu exército Nascida Rápido Que menina Terrível Porque o exército inteiro Deveria pegar o rei Mas não pega Era uma menininha E a Síria Achou que Estava fazendo Um grande mal Eles não sabiam Que tinha carregado Uma profetinha Porque alguém Às vezes Acha que está Te prejudicando E está te levando Logo para o lugar Da vitória E lá tem Uma menina O general É poderoso Matava todo mundo Dava sentença A todo mundo Mas quando Arrancava A capa Era leproso E ela disse Se o meu senhor Fora a minha terra Eu vou falar um jargão Mais aberto Na minha terra Tem vaso Olha pra quem está Do teu lado aí Fala Não é o nome É o que você carrega Diga aí Diga Não é o nome Não é o dinheiro Não é o sapato Não é o carro Diabo Diabo não tem medo De bolsa Não tem medo De anel Não tem medo De bonitinho Diabo Não tem medo De marca Não tem medo De grife Diabo Respeita Quem tem autoridade No poder Do nome De Jesus Se você puder Eu queria que você Pegasse na mão da pessoa Que está do teu lado Aí segure a mão dele Amanhã Amanhã Diga pra quem está do teu lado Diga Esse ano Deus vai colocar gente Que você menos espera Pra te ajudar Deus vai colocar gente Que menos espera Pra te ajudar Esse ano Deus vai colocar gente Que você menos espera Ei Pode não ter dinheiro Pode não ter conhecimento Mas tem poder Do céu Na boca Tem loucura De nada De nada De nada De nada Eu não tenho De nada Imaginem Um Eu tô sentindo que o Senhor tá ajudando alguém aqui. Jumar pra alguém aqui. Jumar pra alguém aqui. Aleluia! Vem, 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 vem. Perceba a missão. Aleluia! Repita comigo, repita comigo. Diga, a primeira... Briga! Não tá fraco, diga forte, diga, a primeira... A primeira... É sair... É sair... Da incredulidade. Eu não sei se vaso tem cara, mas faz cara de vaso aí. Pergunta pra quem tá do outro lado aí. Já saiu da incredulidade? Tá brigando. Aleluia! Porque tem gente que fica assim, será que vai acontecer? Será que vai dar? Será que vai dar? Repita do céu! Repita pra dar prazer. Tem gente que... Tem gente que a gente gosta de um pregador. Vou lá porque o pregador vai pregar. O pregador não vai fazer nada. O pregador é mais coitado que você. Se tudo vai depender de mim hoje aqui. O pregador tá todo enrolado, mas aquele que veio comigo foi o pregador. Primeiro, é sair da terra da incredulidade. Segundo, é entender que não usam as coisas fracas. Eu sou nascido e criado na celebra e dentro do ministério do Belém. Desde quando eu me entendo por crente e leitor da Bíblia. Eu sou abençoador, Deus abençoador, Deus abençoada, Deus abençoada. Deus abençoado. A maior grandeza do evangelho Porque se Deus pegar peça boa E disser Faz alguma coisa Ela mesmo vai se ensobertecer Paulo sabia quem era Paulo disse Eu o maior dos pecadores O menor de todos vocês Ele foi com a minha cara Isso é graça Você não está aqui porque você é o levo Você não está aqui porque você É a bolacha mais gostosa do pacote É não, foi o senhor Que olhou pra você e disse Opa, tua cara Aleluia Graça A terceira lição É que Deus Levanta Gente Que não se importa Como o seu estado Mas sim Como o resultado Que você vai Dar Amém Quem é que queria andar com o cego? Quem é que queria andar com o cego? Não Cego pra esmolar Porque você está dando uma capa no estado Sentar nas esquinas Quem é que queria andar com o cego? Quem é que queria andar com o leproso? Aliás O leproso Nem espaço dentro da cidade tinha Os leprosários E cemitérios Ficavam fora das cidades de bairro Quem é que queria andar com o leproso? Gente desse tipo Mas os adoraram o leproso É Foram anônimos Que a Bíblia diz que quando Havia grande fome em Israel E a Bíblia diz que leprosos Alguns olharam para os outros Olharam aos outros E disseram Se a gente ficar aqui A gente vai morrer Mas já que a gente não tem nada a perder Porque leproso por leproso A gente já está Amaldiçoado Entre e ficar Vamos no tiro da misericórdia Porque se a gente se salvar Israel também se salva O capitão disse Nem se Deus abria a canela do céu Ele não sabia que por detrás Tinha alguém Que estava afim de ajudar Israel Sem nome E não estava preocupado com quem era Estava preocupado com o resultado Terceira decisão que a gente aprende É que Deus levanta pessoas Que se preocupam com o seu ex Com o seu ex E não Apenas com o resultado Se preocupa com o seu estado Creio que Preocupando-se com o seu estado O resultado Será positivo Porque andar com cego Andar com paralítico Andar com gente Desta estipe Era extremamente isolado Em Israel Eu acho linda a Bíblia Quando a Bíblia fala Que Jesus está pregando Dentro de uma casa E eles estão levando Um rapaz que é aleijado Eles preocuparam-se Com o estado desse moço E eles já tinham certeza Do resultado E eles vão até a casa Onde Jesus estava Eles têm tanta certeza Do resultado Que eles chegaram na porta E alguns dos que estavam ali Que disseram A casa está cheia Não cabe mais ninguém Eles disseram A gente trouxe esse cara Até aqui A gente vai voltar Vamos lá Tem uma escada Aleluia! Que Deus não esteja gente Assim hoje A Bíblia diz que Ele chega diante de Jesus Eu fiquei olhando Para esse texto Eu achei tremendo Porque O texto diz aqui De duas deficiências Que esse rapaz tem Ele é surdo e Ele é surdo e Ele é surdo e Mudo Ele é surdo e Mudo Ele é surdo e Mudo Ele tem deficiência No falar Mas a gente acredita Que possivelmente Mudo Porque você só fala Bem quando você Ouve Bem E eu por anos E por tempo Entendi Que esse rapaz aqui Ele é doente Só do ouvido E da boca Aí o Espírito Santo Falou para mim Lê o texto Aleluia! Aleluia! Aí foi aí Que eu entendi Que a cura dele Não era apenas Física Aleluia! Se você Lê hoje aqui Apenas para uma cura física Aleluia! Eu devo dizer Para você Que o processo Não vai começar Na carne Vai começar No Espírito Se Jesus Não curar Nosso Espírito Não adianta Culto! Se Jesus Não curar Nossa sede Nas emoções Que é a nossa alma Não adianta Culto! Aí a Bíblia diz Que Vem Jesus Pega ele E a Bíblia diz E tira-o Da multe Tira-o Da multe Não Porque eu fiquei Por tempo Tentando entender Por que que Jesus Não faz O reboliço Na frente Que eu vou Por que que Jesus Tem que Tirar-o Da multidão Porque além Da boca Ser doente A fala Ser doente A audição Ser doente Ele também Era doente De uma coisa Que ele via Do olho Porque o único canal De comunicação Que ele tinha Não era o ouvido O que falasse Ele não ouvia Podia Podia Fazer o que Fizesse Mas Estando ele No meio Da multidão O olho Doente Qual era a doença Via demais Se você não sabe Quando temos a deficiência Em algum membro A gente Aguça O outro Em detrimento Do que não Tem pra compensar Então esse moço Tinha uma visão Aguçada Jesus querendo Mostrar pra ele Que quem tava ali Era o que Ia curar E ele tava perdido Olhando A multidão E Jesus precisou Tirar ele Da multidão Como que se diz assim Olha pra mim Sou eu Hoje eu vou Oh glória Oh glória Oh glória Eu tô sentindo A presença De Deus aqui Porque Deus Te trouxe hoje aqui Pra falar pra você Sabe qual é o seu problema? Ei O seu problema É que você Tá vendo demais O seu problema É que você Tá vendo demais Tem gente que vê Até o que não É pra ver Jesus tá tirando Você da multidão E tá curando As suas emoções Dizendo Olha pra mim Olha pra mim Tem alguém dizendo Eu vou desviar Porque eu tô Vendo um pastor Um fulano E ciclano Ei Se você olhar Pra fulano Pra regente Pra pregador Você vai ficar perdido Você vai ter tanta coisa Pra ver Se você ficar me olhando Você vai achar Tanto defeito Menino Mas se tu Olha Pro Cordeiro De Deus Olha pra quem Tá do seu lado E diga Diga pra ele Diga A cura A cura Não era No ouvido Não era Na audição Não era Na fala Começava Nos olhos O céu O céu te trouxe Hoje aqui 15 pras 10 E ele manda te perguntar Posso curar O demônio Porque quando o olho Da gente Não é curado A gente só vê Guerra A tribulação A Bíblia diz Que o moço De Eliseu Olhou pra ele E disse Que faremos Nós estamos cercado Ele disse Cercado de quem Rapaz Ele disse Auxílio Sai da porta E diz E diz A Bíblia E orou O Eliseu Ó Deus Abre os olhos Do moço Você vai parar De never Guerra Tribulação Fofoca Demônio E vai começar A ver o céu Aberto Na tua cabeça Essa libertação Agora A palavra Já vai acabar Mas eu preciso Profetizar Por essa palavra O céu Solta A tua visão Agora Solta Glória Solta Glória Solta Glória Nunca Se você puder Tá aqui Quem tá do teu lado E diga Seja curado Pra ver Diga 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 Seja curado Pra ver Pra ver Vai ver Salvação Vai ver Libertação Vai ver Poder Vai ver Santidade Vai parar De defender Efeito Vai parar De ver Vem Vai parar De ver Luta Conferece O céu Aberto Aleluia 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 Jesus deve ter usado de alguma tática Porque Ele não falava Então é possível que Jesus está usando símbolos Puxa-o da multidão Olha pra cá Isso aqui é mistério Deus está falando pra você aqui Eu vou ter que tirar você de Algumas amizades Algumas companhias De algumas casas De alguns relacionamentos Pra você me olhar Fala Jeová Algumas coisas estão tirando a sua atenção É Nem que eu tenha Eu não vim pregar a prova não Mas se tu está precisando, recebe aí Nem que tu tenha Que ficar desempregado Para orar um pouco O Senhor está dizendo Eu vou puxar a tua atenção Eu sei que eu vou puxar a tua atenção Eu sei que eu vou fazer você Eu vou tirar você do meio da multidão A multidão está te embaraçando O problema não é Jesus O problema é a multidão A multidão só vai a casa de Jesus Porque quer comer Vê o que vai dar E o bêcero do mal Bem pequeno vai pra adorar O problema não é Jesus O problema é a caravana E o senhor está te dizendo Sai da caravana e me olha Eu não odeio Eu sou o mesmo Aí a Bíblia diz assim E olhou Olhou Quando olhou A Bíblia diz E suspirou Deixa eu continuar aqui A Bíblia diz E suspirou Porque Jesus entendeu Já que eu curei o olho O olho aqui representa o que? O Espírito Não o Espírito de Deus O Espírito do homem De uma vez Percebe como é que a cura vai funcionar Era muito fácil Jesus dizer E ele falava E ele ouvia Mas o Espírito ainda está doente Jesus não trabalha assim Jesus primeiro Meus com a atenção dele E disse Piora Pode tirar da multidão Aí ele viu Quando ele percebeu Que quem estava ali Não era mais qualquer um Era o Nazareno Ele fez assim Dizendo Ele suspirou Jesus entendeu Que o processo Não era só do Espírito Era na alma E aí ele pega Mete dois dedos Dá-me descansar No ouvido Mais dele Porque não é um só É dois É velho e bom Testamento Jesus identificou Que o problema ali Não era só no aparato O auditor O problema era na alma Porque quando a alma Não ouve Porque tem gente na igreja Que um ouvido escuta E a alma não ouve É por isso que não consegue É por isso que não consegue É por isso que não consegue firmar É por isso que não fica firme Por quê? Porque escuta E Jesus disse Não Jesus não disse assim E ele segue E ele segue Me escutar Jesus disse Deve ser que se me Ouvi Porque Escutar Eu escuto como um aparelho E um auditor Agora Ao ouvir Eu ouço com a alma Pergunta para quem está do seu lado Diga para ele Pergunta para ele Já vai acabar Diga para ele Está escutando? Está ouvindo Com o ouvido Ou ouvindo com a alma Por isso que o apóstolo disse A palavra de Deus Ela é uma espada penetrante De nós fumes E olha o que Jesus fez E ele disse E penetra Até onde? Na divisão Da alma Por quê? Porque não é como Ele é que escuta É como o coração Que se ouve Jesus disse Eu disse para ele Escuta Ele vai escutar Mas se eu disser para ele Ouve É como a alma Então deixa eu meter o dedo Como? Ó uma surda Ouve hoje aqui Se tem alguém aqui na medicina E responde que até hoje eu não sei Pergunta para qualquer cardiologista Onde fica a meia horta Ele vai te dizer Onde fica As coronárias Ele vai dizer Agora pergunta para ele Onde fica a divisão da alma E do espírito É agora que essa palavra Vai arrancar surpreens? É agora que essa palavra vai arrancar surpreens Eu não posso ouvir Eu não posso ouvir Como um ouvido Como um ouvido Eu preciso ouvir Eu preciso ouvir Como a alma Como a alma Depois que a alma ouve Depois que a alma ouve Eu não falo o que quero Eu não falo o que quero Eu falo no que criei Depois que a alma ouve Ei Você só reproduz o que ouve Se a sua boca fala palavrão É porque você escuta palavrão Agora se a sua boca fala índios É porque a sua alma ouve A Bíblia fala Que a boca fala Só do que o coração está cheio O coração é o reflexo do ouvido Porque eu ouço Jesus disse Bem-aventurado É o que ouve E guarda E aonde tu guarda? Diz a Bíblia E depois que tocou-lhe Sua ouvido Meteu-lhe o dedo na língua E disse a ele É fatal Porque depois que eu conheço Deus Depois que eu ouço Deus É impossível O que está fechado no ambiente Quando Jesus falou para ele Jesus falou para ele em aramaico Em poucas vezes na Bíblia Jesus falou em aramaico Aramaico Era a língua dos judeus E eles falaram entre si Quando Jesus disse É fatal Jesus falou para ele Abre Aleluia Seja solto Aleluia Termina agora O céu te trouxe aqui para dizer Ei Já me viu? Já Já me ouviu? Já Não há problema Porque o que estava preso Eu abro agora Vai mais para tua casa Vai mais para tua casa Te diz o Senhor Por essa palavra Cinco para as dez Em Nova Santa Rita Prega Deus na minha boca E manda te avisar Estou abrindo Que está preso Para você Você pode pegar na mão De alguém que está do teu lado E fala O Efatá de Deus Começou agora O Efatá de Deus Começou agora Diga 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 o Efatá Começou agora Começou agora o Efatá Ei Se a igreja está na comunhão comigo Vai me ajudar com glória Porque eu estou ouvindo o barulho De cadeia quebrada O sonho se abri Diga 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 Deus Toma A briga Que o diabo fechou Amor 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 Tá brindo, tá brindo, tá brindo, tá brindo, tá brindo, tá brindo, tá brindo aqui, tá brindo na galerinha, tá brindo aqui nas irmãs, tá brindo! Eu quero fazer uma pergunta aqui, onde estamos afastados da igreja e os não crente que precisa que Jesus te abra uma porta, e a porta que Ele vai te abrir hoje é a da salvação para o grande milagre, cadê você? O EFANÁ chegou! O EFANÁ chegou! Vem chamar! Vem! Vem! O EFANÁ chegou! Vem! 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 V Nós já vamos orar Já tem vidas aqui na frente Mas eu sei que tem mais gente ali Que precisa que Deus abra algo pra tua vida E Ele vai começar a abrir pra você com salvação Ele vai curar o teu espírito Vem, amém Vocês vão na glória, Deus vai ficar melhor Vem, vem, é noite de salvação Mundo de vitória, só é vitória se tem salvação Tem que ter salvação Esse é o efeito da palavra Eu sei que tem mais gente Eu queria que você tivesse coragem De sair do seu lugar Porque o efatá de Deus começa na sua vida hoje Tá vendo mais? Vem, vem, vem Vem, tá vindo? Vem, vem, vem O efatá de Deus começa na sua vida hoje Amém Abre-te, abre-te Tá vindo, tá vindo, tá vindo Tá vindo, é noite de salvação Amém Vem, 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 tá acontecendo milagre Amém Amém O senhor vai te dizendo Eu te solto nessa cadeira Ah, se tu entender Já vai te dando liberdade Amém Tudo inteligente na tua parte Vem, vem, vem Vem que é hoje Vem, vem Tá vindo, vem Eu estou te esperando Vem, vem Vem, vem Aqui na frente também Vem, vem Deus está te levantando É hoje Aleluia E eu disse que se ouvires a voz do Senhor Não endureçais o seu coração Vem Vem, vem, vem O efatá chegou Olha quanta gente presa que o céu está soltando Olha aí, tá vendo? Lá atrás também está vindo Vem, é hoje É hoje O céu te liberta O céu te limpa O céu tem na cadeira O céu abre porta O céu te coloca Na condição de soltado Pura, carta da amante O dever de cada um que é vado Seu negócio estão todos presos Seu casamento está todo enrolado Tua vida está toda tripulada E Jesus está te chamando hoje ali Ei Abre-te A ordem de Deus é Abre-te A ordem do céu para você é Abre-te Amém Deus já mora E se você quiser Ainda você tem alguns segundos Sai do seu lugar complexa E parece que está vindo mais Vem, vem Isso Está vindo? Está vindo? Está vindo? Vocês vão dar glória até ou não vai ficar me olhando? Vem, vem, vem Vem, vem Começou a exaltar hoje Vem, o céu abriu hoje Vem, vem, vem Começou a chumar a obra Porque a tua palavra alcançou o seu objetivo És tu aquele que abre, ninguém fecha E quando tu das a ordem Não existe demônio, opressão Não existe nada E nós queremos te pedir Confirma a tua palavra aqui e agora Amém Confirma com sinais de curas divinas Confirma com sinais de libertação Confirma com sinais de milagre Joga por terra toda a obra do diabo agora Que seja quebrado todo o laço Jesus está arrependendo o mal aí Jesus está quebrando a força do diabo aí A igreja me ajuda no mal A igreja me ajuda no glória Que Jesus está disfarçando a força do mal Vai agora, demônio Vai agora, espírito manígrico Espírito que prende a vida de alguém Nós te entendemos agora Vai agora É a hora da morte da libertação É a hora da libertação É a hora da libertação